Seja bem-vindo de volta, agora nós estamos na nossa nona aula e hoje a gente vai tratar sobre a terceira declinação. A terceira declinação, algumas pessoas pensam na terceira declinação como algo muito difícil, muito complicado, mas a gente vai tentar trazer umas dicas de memorização para que ela não se torne tão esse bicho de sete cabeças como ela pode parecer, mas na verdade a gente vai ver algumas relações que a terceira declinação já tem com a primeira e com a segunda declinação e como a gente no final das contas já usa mais ou menos algumas terminações da terceira declinação nessas outras declinações. Além disso, nós vamos ver os paradigmas, ou seja, para ver essas relações da terceira declinação, nós vamos ver os paradigmas da terceira declinação com algumas palavras, porque como ela funciona um pouco diferente dependendo da palavra, a gente vai usar algumas palavras modelo para que isso se torne um pouco mais fácil para a gente, ok? Vamos tratar também sobre os pronomes interrogativos e os pronomes indefinidos, que também tem uma cara de terceira declinação, fazem parte da terceira declinação, bem como o número 1, que também faz parte da terceira declinação. Além disso, a gente vai tratar sobre o vocabulário, como sempre, para que você acrescente mais palavras no seu aprendizado do grego. Então, que Deus nos abençoe para essa nossa nona aula. Agora a gente vai falar um pouco sobre as declinações dentro dessa nossa introdução. E você deve lembrar a diferença entre a primeira e a segunda declinações. A primeira declinação são aqueles substantivos cujas raízes terminam em alfa ou eta. Já a segunda declinação são aquelas palavras, aqueles substantivos cujas raízes terminam em ômicron. E assim a gente conhece a primeira e a segunda declinações. E quando a gente vai falar sobre declinações, a gente precisa lembrar disso. As declinações não afetam no significado, mas nas formas, nas formas, desculpe, das palavras. Por exemplo, a gente pode lembrar das conjugações do português. Vamos lá. A primeira conjugação do português são os verbos terminados em ar. Comprar, jogar, estudar. A segunda conjugação do português são verbos terminados em er. Fazer, comer e terceira conjugação terminados em ir. Partir, por exemplo. A r, er e er. Só que o fato desses verbos fazerem parte da primeira, segunda ou terceira conjugação, nada diz sobre o significado deles, mas sobre a sua forma, certo? Nada sobre o significado, somente sobre a forma da palavra. E isso também se aplica ao grego, desculpe, naquilo que a gente fala sobre as nossas declinações. Então, já tendo dito isso, nada tem a ver com o significado, com semântica, mas somente com forma, a gente precisa lembrar sobre a terceira declinação. Então, substantivos cujas raízes terminam em consoante seguem o padrão da terceira declinação. Lembra, primeira declinação terminadas em alfa e eta, raízes terminadas em alfa e eta. Segunda declinação terminadas em ômicron. E a terceira declinação são substantivos com raízes terminadas em consoante. Por exemplo, nós temos aqui a palavra sarque. Ela é a nossa raiz dessa palavra. A palavra no nominativo é a palavra sarx, certo? Então, se nós temos aqui sarque, olha a raiz dela, termina em capa. É uma consoante. Então, eu já sei que sarx e sarque é uma raiz de terceira declinação. Esse substantivo faz parte da terceira declinação. Então, eu acrescento a sua terminação aqui, ômicron, sigma, e formo a palavra sarcos. E assim funciona a terceira declinação. A terceira declinação, ela é um pouco diferente das outras declinações, da primeira e da segunda, mas é possível aprendê-la. Também não é um bicho, sim, de sete cabeças. Há alguns padrões que a gente pode ver e aprender dela e a gente vai seguir nessa aula tentando com esse propósito. Agora, eu vou apresentar algumas dicas para que a gente perceba a terceira declinação, não de uma forma tão complicada como possa parecer, mas de uma forma um pouco mais simples, certo? Então, essas dicas vão nos ajudar nesse sentido. A primeira delas é a seguinte. O caso nominativo, ele traz muitas mudanças. E eu quero dizer com isso na terceira declinação, porque a nossa tendência vai se olhar para o nominativo e pensar esse é a nossa base, porque ele sempre aparece no início dos nossos paradigmas. Mas isso não aparece com a terceira declinação, exatamente porque na terceira declinação o nominativo é muito... Ele muda muito. Então, não busque a raiz da palavra da terceira declinação pelo caso nominativo. Busque o caso genitivo, que é uma melhor opção. Por exemplo, até a forma lexical da palavra sarx, das palavras na terceira declinação, elas vão apresentar depois delas uma forma. No caso aqui, essa forma é omicron sigma. O que é isso? Essa forma aqui está me dizendo que o genitivo da palavra sarx termina em omicron sigma. Então, quando a gente olha para o genitivo de sarx, é sarcos. E agora sim eu consigo achar a sua raiz. A sua raiz está aqui. Sarcos, sarx, que é a raiz de carne de sarcos. E omicron sigma, aqui, o seu genitivo. Com o genitivo, é mais fácil de achar a raiz. Bom, a segunda dica. O que acontecer no nominativo singular, ou seja, terminando em sigma, também acontecerá no dativo singular. Isso porque o dativo singular da terceira declinação também termina em sigma, só que em sigma iota. Por exemplo, com a raiz sarc mais o sigma do nominativo singular, nós formamos sarx. Depois nós vamos explicar por que ele se transformou esse xi aqui. Então, quando a gente vê sarc, mais uma vez a raiz, mais sigma iota, que é a terminação do dativo singular, então, nós vemos sarxi, exatamente porque nós também terminamos em sigma, só que aqui nós temos um iota também, e assim fica sarxi. Então, se acontecer com o nominativo singular, também vai acontecer com o dativo singular. Próximo. O ni cai quando seguido por um sigma. Então, perceba aqui, Tin, é uma palavra da terceira declinação, Tin, mais sigma, então, vai se formar Tis. Tin mais sigma vai se tornar Tis. Tin mais sigma iota também vai se tornar Tis. Você viu aqui, Ni é como termina, termina em uma consoante. Terceira declinação. Mas, se termina em Ni, ele vai se somar a um sigma, o Ni cai, então, fica somente Tis. O Ni não aparece aqui. Do mesmo jeito, Ni mais sigma iota. Ni mais sigma, cai o Ni, fica só o sigma, então, Tis. Essa é a ideia, nossa terceira dica. A quarta dica para a terceira declinação. Um Tau cai quando seguido por um sigma ou quando está no fim de uma palavra. Por exemplo, Onomat é uma raiz de uma palavra da terceira declinação, termina em consoante, Tau, mais sigma iota. Tau mais sigma iota, você vai ver, fica Onomacy. O Tau não aparece aqui, porque o Tau mais um sigma cai. A ideia é de Tsi. Tsi. Esse som Tsi acabou caindo somente para um sigma. Então, Onomacy, sem o Tau. Onomat, por exemplo, no seu nominativo, se nós temos só Onomat, Então, Onoma, porque o Tau não pode ficar no final de uma palavra. Então, nós temos só Onoma. Essas dicas, a princípio, se você não entendeu, não compreendeu bem, fique tranquilo, a gente, na nossa explicação, vai poder seguir essas dicas aqui na prática e você vai ficar um pouco mais antenado com essa questão. A gente tem aqui três paradigmas, certo? O primeiro é o paradigma da terceira declinação, esse aqui é a sua esquerda, esse aqui é o da segunda declinação e esse é o da primeira declinação. Por que é isso? Porque nas observações que nós vamos fazer, a gente vai ver como não é tão diferente assim o paradigma da terceira declinação para os outros que a gente já aprendeu. Então, vamos lá. a partir aqui do da terceira declinação. Vamos começar com a palavra Sarx. Quando você olha aqui para esse Sarx, que é feito a partir da sua raiz, Sarc, mais o Sigma, é igual a Sarx. Você pode ver que isso aqui é um pouco diferente, mas não é tão diferente. Por quê? Porque se você lembra aqui, em Logos, a raiz de Logos, é Logo, e esse Sigma final aqui é a marca do nosso nome nativo. Ora, se o nome nativo da segunda declinação é Sigma, no final, se você acrescenta um Sigma no final também, aqui da terceira declinação, você tem Sarx. Então, nesse ponto, você já viu essa questão. Agora, nós temos uma breve diferença. A diferença é que você pode ver aqui em Sarc mais Omicron Sigma é igual a Sarcose. Então, você pode ver que ele é um tanto diferente de Logo, realmente. Mas, se você vir aqui, em Grafês, a forma do genitivo feminino é acrescentando um Sigma. Então, nesse caso, não é tanto uma diferença, é uma semelhança. Então, Grafês, você acrescenta um Sigma, na terceira declinação, você acrescenta um Omicron Sigma. e assim você tem a nossa ideia da terceira declinação. Já com relação ao Dativo, o Dativo não é tão diferente. Perceba aqui, Logo, você tem o que nós chamamos de Iota subscrito aqui. A figura do Iota está presente. Já falamos que é uma marca do Dativo. E o Grafês também. Ora, se nós temos Iota e Iota aqui, apesar de eles estarem subscritos, mas eles ainda são Iota, o Dativo singular da terceira declinação seria Sarc mais Iota. Então, fica Sarqui. Então, isso aqui também é uma semelhança. Já com relação ao acusativo, ele realmente é uma diferença. Então, você tem aqui Sarca e aqui você tem Logon. e Grafêne. Realmente, é uma diferença e essa, de fato, é uma diferença da terceira declinação. Já o nominativo plural também se trata de uma diferença, já que nós temos Logoi e Grafai e aqui nós temos um Epsilon e um Sigma. E essa, de fato, é uma diferença. Mas olhem para uma bela semelhança que nós temos aqui, Sarc mais Omega Ni. Nós já temos falado que o Omega Ni é uma forma que muitas vezes ela é muito regular com relação ao seu genitivo plural. Então, Logon, nós temos aqui Omega Ni, Grafôn, Omega Ni, e olha aqui, Sarcôn, Omega Ni. Então, na terceira declinação, nós também temos uma semelhança. Aqui, no dativo plural, você tem Sarc mais Sigma e Ota. E você pode pensar isso é uma diferença. Sim, pode ser uma diferença, já que aqui nós temos Logois e Ota e Sigma e Grafais e Ota e Sigma. Mas se você perceber, se você fizer uma inversão aqui entre esse Iota e Sigma, você vai ter um Sigma e um Iota. Nessa inversão, se você, então, analisar daqui até aqui, você vai ver que você também tem um Sigma e um Iota. Então, não é tanto uma diferença, mas também uma semelhança se você lembrar que você precisa fazer uma inversão. E dentro dessa inversão, portanto, você tem o Sigma Iota, Sarc, mais Si ou Sin, se ficará Sarc Sin. Já com relação ao acusativo plural, de fato, nós temos uma diferença. Sarcás, Sarc mais Alpha Sigma, Sarcás, e aqui você tem Logos e Grafás. Olha, já o feminino, você pode perceber que ele é uma semelhança. Não com relação ao acusativo masculino plural, mas ao acusativo plural feminino. Então, você tem aqui também uma semelhança. Com isso, você pode perceber então, que todas essas novas formas que aqui nós vimos não são tão novas para a gente como a gente pensava. Aqui, Sarc Sin e aqui também Sarcás. Sarcás, desculpe. Com tudo isso, você vê que a terceira declinação não é tão complicada assim como se pensa, mas ela pode ser aprendida sim por nós e esse é o propósito do nosso curso. Lembre-se também de que como o nosso curso é um curso online, o ideal é que você faça essas análises por si só também. Você tente memorizar essas formas finais como a gente tem visto aqui, porque essas formas finais é que vão definir se você descobre ou não os casos das palavras quando você estiver analisando. Portanto, memorize essas formas e isso vai lhe ajudar no seu entendimento. Nesse nosso slide a gente vai passar por três palavras que de uma certa forma representam as palavras da terceira declinação que possam aparecer no texto grego. Por exemplo, a palavra sarx, a palavra onoma que significa nome, sarx eu já disse que significa carne e tis que é um pronome interrogativo. Mas vamos lá. Sarx é uma palavra cuja raiz termina em capa e representa, portanto, as palavras cuja raiz terminam em capa. Onomati representa as palavras cuja raiz termina em mat e tin as palavras cuja raiz termina em ti, em ny. como assim? A maioria das palavras da terceira declinação vai cair dentro de uma dessas categorias, certo? E com isso, com o que a gente está vendo aqui, você vai poder reconhecer que já são da terceira declinação quando você as vir e também poder reconhecer o caso delas e assim o significado delas. Vamos lá. sarx é uma palavra que se você deve lembrar que aqui estaria inserido, se a gente pode dizer assim, um capa e um sigma, certo? Então, aqui nós temos um sigma, em onoma nós não temos, mas em tis nós temos também. Então, é um padrão, a única diferença realmente está aqui em onoma. Porém, se nós olharmos para o genitivo singular, sarcos nós temos omicron-sigma, onomatos omicron-sigma e tinos omicron-sigma. Que beleza! Tudo muito igual aqui, omicron-sigma é esse padrão. O dativo singular, você deve lembrar que o iota é uma marca do dativo. Então, nós temos sarqui, onomati e tini. Com isso, você vê que o dativo é bem regular na nossa terceira declinação. Em sarca, perceba aqui, termina em alfa, onoma termina em alfa também e tina termina em alfa, o nosso acusativo singular. Então, é bem semelhante. Aqui, no nominativo plural, sarques, uma semelhança, tines, também, épsilon, sigma, a única diferença, realmente, nós temos aqui, em onomata, é realmente diferente. Mas, quando nós chegamos para o genitivo plural, você vê aqui, sarcon, lembra que o omegani é uma característica dos genitivos plurais muito regular. Então, sarcon, onomaton, omegani, e tinon, omegani, muito regular. Assim, também, você tem aqui, sarxin, mais uma vez, kappa, mais sigma, então, nós temos um sigma aqui, apesar de ele estar aqui, vamos dizer, incluído, e onomacy, e também, tisi, sigma, iota, ou seja, é bem regular também. O acusativo plural, sarcas, alfa, sigma, onomata, realmente diferente, mas, quando você compara aqui, sarcas com tinas, então, você tem uma semelhança. Com isso, você vê que esses são padrões da terceira declinação, que nos fazem lembrar essa semelhança entre eles, e que a terceira declinação não é lá, tão complicada, assim, tão diferente, como se diz, mais, de fato, é possível reconhecer os seus casos e também o seu significado. Já que a gente tem tratado sobre a terceira declinação, a gente precisa falar, então, sobre os pronomes interrogativos indefinidos, que entram na ideia da forma da terceira declinação. Então, pensando nisso, vamos aqui, o que são os interrogativos, os pronomes interrogativos. Em português, a gente pode lembrar, por exemplo, de quem ou o que. Seriam os nossos pronomes interrogativos, por exemplo. Já que nós temos aqui masculino e feminino, o que é bom do grego é que masculino e feminino são os mesmos. Em português, nós não flexionamos os pronomes interrogativos ou indefinidos, mas, no caso do português, aliás, no caso do grego, a gente faz isso. Só que o masculino e feminino, pelo menos, ainda são iguais. Então, quando a gente pensa aqui em tis, seria traduzido como quem. já que é pessoal, masculino e feminino. Tinos, genitivo, lembra do genitivo, palavra-chave de, de quem. Tini, dativo, palavra-chave, para quem. tina, acusativo, objeto direto, então, seria o nosso quem também. Nominativo plural, tines, tínon, tisse e tinas. Já que a gente não traduz o plural de quem, então, a gente, você pode traduzir esses, aqui do plural, com esses mesmos aqui que nós acabamos de colocar. Ok? Já o neutro, funciona um pouco diferente, porque o neutro nos dá uma ideia de impessoalidade, que nos vai fazer traduzir o ti como o nominativo singular, como o que ou qual também poderia ser. E tino seria do que, lembra a ideia de posse, do que ou de qual. Tini, objeto indireto, palavra-chave para, para que, ou para qual. Ti vai ser novamente o que ou qual. Vai ser difícil traduzir o que, o do que, para que, o que para o plural, plural, mas a gente pode traduzir o qual, quando tiver a ideia de qual, então, tina seria quais. Tino seria de quais, porque é genitivo plural. tisse seria para quais. Já o nosso tina aqui seriam quais. Já os indefinidos no português seriam os nossos alguém ou também algo. Seriam os nossos indefinidos. Então, o tisse aqui seria alguém, porque é nominativo singular. genitivo usa a palavra chave de, a ideia de posse de alguém. Tine para alguém. Objeto indireto. E tina será alguém novamente. Tine já que alguém, nós não podemos traduzir alguém, fica difícil no grego, mas a ideia seria algumas pessoas, de algumas pessoas, para algumas pessoas, entendeu? Seria essa questão. Mas, quando a gente pensa aqui no neutro, lembra da ideia de impessoalidade? Então, seria ti, seria algo, tino seria de algo, tini seria para algo, e ti seria algo novamente. Também não temos como traduzir algo ou para algo, mas, talvez, algumas coisas, de algumas coisas, para algumas coisas, e algumas coisas, mais ou menos, essa ideia. com isso, a gente completa a ideia dos pronomes interrogativos e indefinidos. Aqui, nesse ponto, a gente tem o número 1 com a função de adjetivo. então, nós temos aqui, reis, renós, reni, rena. E, então, mia, mias, mia e mian, e ren, renós, reni e ren. O que é isso? Aqui, seria o nosso masculino, feminino, aqui, seria o nosso feminino, e aqui, o neutro. Tanto o masculino quanto o neutro seguem a ideia da terceira declinação. Já o feminino segue a ideia da primeira declinação. Então, com isso, nós temos réis, seria 1, renós, seria de 1, reni, seria para 1, e rena, seria 1, objeto direto. Mia, seria 1, mias, de 1, mia, para 1, e mia, no objeto direto, 1. ren, a mesma ideia, 1, de 1, renós, desculpe, de 1, reni, para 1, e ren, de novo, 1. Com isso, a gente tem o número 1 com a função de adjetivo que segue em uma boa parte, pelo menos no masculino e no neutro, o nosso bom e velho conceito da terceira declinação. Finalmente, com o nosso vocabulário, a gente vai tratar aqui a palavra hagios, significa santo, a palavra ei, significa se, a ideia de condicional, a palavra eime, significa exceto ou senão, percebam aqui, ele é a palavra ei, junto com a palavra me, a palavra ei, já vimos, significa se, e não significa, e me significa não, então é essa a ideia, senão, ou também de exceto, reis, mia, e hen, são os numerais, e significa o numeral um, ou uma, ou um, dependendo do gênero em que ela vai aparecer, e com quem ela vai concordar, eide, significa nome, corta, eide, significa agora, ou já, onoma, e onomatous, o seu genitivo, é um substantivo neutro, termina com, aliás, tem essa ideia aqui com, o artigo, to, que nos diz que ele é neutro, então, nome, você pode lembrar, por exemplo, desse, onoma, nome, assim talvez você possa, memorizar, o deis, o de mia, e o den, são, palavras que significam, ninguém, nenhum, ou nada, depende do seu contexto, de como ela vai aparecer, mas, a ideia aqui é, se é nominativo, se é masculino, desculpe, ou feminino, ou neutro, dependendo de como aparecer, se for masculino, ou feminino, vai ter essa ideia de, ninguém, ou talvez também de nenhum, agora, se for neutro, vai ser a ideia de nada, paz, passa, e pan, significa, cada, tudo, e no plural, significa, todos, você pode lembrar, da palavra pan, por exemplo, da palavra, panteísmo, a palavra panteísmo, é a junção, de duas palavras, a palavra pan, que significa, tudo, e, teísmo, vem da palavra, teós, como nós já vimos aqui, que significa, Deus, então, panteísmo, é a ideia de que, Deus, teós, é tudo, e que, tudo, é Deus, peri, congenitivo, é uma preposição, significa, acerca de, e como acusativo, significa, ao redor de, você pode, lembrar, de periferia, da palavra, periférico, nós temos aqui, o centro, e o que é periférico, está ao redor de, então, você pode, lembrar, da palavra, peri, dessa forma, sarx, é uma palavra, feminina, da terceira declinação, é uma palavra, que significa, carne, agora, lembre-se, de que, ela é uma palavra, bem teológica, é a ideia, de que o verbo, se fez carne, é a ideia, sarx, mas também, não só a ideia, de, homem, em oposição, a espírito, se nós pudéssemos, falar assim, mas sarx, também, é a ideia, ruim, em que Paulo fala, de carne, como, a nossa natureza, pecaminosa, então, essa é uma palavra, bem teológica, bem importante, vale a pena estudá-la, sarx, então, significa carne, sün, com o dativo, significa, com, sün, significa, con, soma, significa, corpo, você pode, lembrar da palavra, somatizar, o que é somatizar, é quando você tem um sentimento, algo psicológico, talvez, então, isso passa para o seu corpo, como uma forma de doença, enfim, então, quando o seu corpo, responde, a um estímulo, do sentimento, da mente, então, nós dizemos, que isso é uma somatização, né, então, soma, vem, então, da ideia, da palavra, corpo, certo, é o que você sente, no cérebro, talvez, vamos dizer assim, no coração, e, isso passa, para o nosso corpo, o corpo, responde, ao que o, os nossos sentimentos, a forma como nós respondemos, a isso, então, é somatizar, vem aqui, da palavra, soma, significa, corpo, tecno, palavra neutra, significa, criança, então, tecno, também, a ideia de filho, também, pode se, significar assim, percebam aqui, para a diferença de, tis, para tis, a única diferença, é esse nosso acento aqui, com o acento, tis, significa, quem, o que, qual, ou por que, isso, é a ideia, com, um contexto de pergunta, e o tis, com o acento, vai ter essa ideia, de quem, o que, dependendo, da palavra, com que ele concorda, se for um masculino, um feminino, então, é a ideia pessoal, quem, se for no neutro, então, é uma ideia, uma ideia, de coisa, então, o que, ou qual, mas também, pode significar, porque, tudo vai depender, do contexto, e tis, sem o acento, vai ser, aquele nosso, adjetivo indefinido, alguém, ou algo, dependendo, também, da palavra, com que, essa palavra, concorda, então, esse foi o nosso, vocabulário, espero que você, esteja memorizando, ali, com aqueles, cartões, que nós já falamos, cartões de memorização, ou, outra forma, que você tenha utilizado, para memorizar, o importante, é que você tenha, essas palavras em mente, porque elas vão ser, acrescentadas, cada vez mais, para que você tenha, uma leitura, mais fluente, do novo testamento, grego, então, que bom, que você seguiu comigo, nessa nona aula, seguindo aqui, a terceira declinação, você percebeu, talvez, tenha pensado, poxa, mas, ela é, tão diferente, da outra, mesmo ele, tendo explicado ali, essas relações, bom, fique tranquilo, terceira declinação, por mais que possa parecer, mais difícil, tudo se torna, para, para qualquer língua, tudo é, uma questão de prática, quanto mais você tem contato, com a língua, quanto mais você, ler o novo testamento, grego, você vai perceber, algumas relações, que na sua, no seu estudo, você, talvez, não possa ter, possa não ter visto, o que vai tornar, você mais usual, ou seja, mais acostumado, com aquele, com aquele formato, e isso, inclusive, para a terceira declinação, então, tudo é, uma questão de prática, tudo é, uma questão de você, em contato com o seu novo testamento, grego, eu não posso fazer isso, por você, o que eu posso fazer, por você, é mostrar o conteúdo, mas, a questão da prática, isso é você, e o seu livro, é você, e o seu novo testamento, o grego, então, quando for fazer uma mensagem, uma pregação, um estudo bíblico, tente buscar, ver como aquele texto, funciona no grego, tente ler aquele texto, mesmo que você não entenda tudo, mas, aquilo que você entender, já lhe dá, também, uma certa vontade, de aprender mais, também, viu que nós tratamos, sobre os pronomes interrogativos, e indefinidos, o número 1, e o vocabulário, também, bem, e aí, O que é isso?